Fala galera do Besteiro All News, tudo beleza com vocês? O Flov Podcast esteve no meio de uma polêmica recentemente. Isso se deu após controvérsias por conta de comentários feitos pelo Monarch e após uma série de tweets abordando sobre liberdade de expressão que foram mal recebidos por porta do público. O Ifoote, que era patrocinador do programa, decidiu retirar o patrocínio. Segundo o site PropMark, a decisão se deu porque a empresa alega ter assumido um compromisso público de ser protagonista na promoção de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão. Para o Ifoote, as declarações de Monarch não casam com as declarações de Monarch. Em nota, o Ifoote declarou que acredita não ser mais possível ser parte de uma sociedade desigual, além de repudiar qualquer tipo de preconceito ou ato de discriminação. Agora vamos lá entender a polêmica. Desde o início do mês, após a entrevista do deputado federal Marcelo Freixo, que teve uma discussão acalorada com Monarch sobre liberdade de expressão. Desde então, o apresentador tem usado o seu Twitter para emitir opiniões tidas como polêmica sobre liberdade de expressão. Após a remoção da livre do presidente da República, Jair Bolsonaro, que teve o conteúdo retirado de Facebook, Instagram e YouTube por associar as vacinas da coronga à AIDS, a discussão se intensificou. Nisso, alguns tweets de Monarch foram lidos como protecionistas ao crime de racismo. Monarch tweetou, ter uma opinião racista é crime. Augustou respondeu, não, Monarch, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. Contudo, na manhã da última quinta-feira, 28, Monarch voltou ao Twitter e alegou ter sido mal interpretado sobre o que havia dito em seu perfil na rede social e afirmou ser contra o racismo e a homofobia. Todo discurso de ódio é maléfico à sociedade, escreveu o apresentador. Fala, Manos, muita gente interpretou minha defesa à liberdade de expressão como a defesa de opiniões hediondas como racismo ou homofobia. Só reforçando que tais opiniões são abomináveis e eu gostaria que ninguém as tivesse. Todo discurso de ódio é maléfico à sociedade. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, pois a qualquer momento pode ter notícias novas e vídeos imaculados. Falou e até mais.